Fala meu canal do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Joana e eu moro na região de Capelli, na Minas Gerais Pessoal, hoje eu vou estar falando pra vocês dessa maravilha aqui, do benefício dela para a nossa saúde A Drago Fruit ou fruta do dragão que é a nossa pitaia, pessoal Essa é uma pitaia roxa mas tem ela de outras cores Tem a pitaia vermelha a pitaia branca e a pitaia amarela que tem nessa roxa Hoje eu vou estar falando de três benefícios da pitaia A pitaia é rica em vitaminas C, E e do complexo D E também é rica em minerais como Zinco, magnésio, ferro, cálcio, fósforo, tianina, gru, cagol, fibra, frutoides, sacarídeos, antioxidantes, entre outros Benefício número 1 Auxilia na perda de peso 2. Diabetes 3. Aumenta a imunidade 4. Evita risco de glicemia 5. Boa contra os radicais livres 6. Diminui o LDL e colesterol ruim e aumenta o HDL e colesterol bom 7. Antibacteriana 8. Antifúngica 9. Evita envelhecimento precoce 10. É boa contra resfriados e gripe 11. É aliada do coração 11. Evitando e prevenindo problemas cardíacos 12. Boa contra anemia 13. Combate a osteoporose 11. Por conter cálcio 12. Ferritem ferro e fósforo Entre outros, pessoal É isso que eu queria falar pra vocês hoje da pitaia Que é esse lindo fruto É ótimo pra saúde E eu vou tá fazendo o suco dela, pessoal Hoje eu não tirei a casca Como vocês viram no outro vídeo, eu tirei a casca e fiz o suco Mas minha amiga Cássia Ternura Do canal Cássia Ternura Falou que não precisa tirar a casca Que a gente faz o suco com a casca E aproveita todos os benefícios Que a casca dos alimentos também contém seus benefícios, né pessoal Então Vamos lá fazer o suco Aqui eu coloquei 500ml de água E Uma detalha grande Agora vamos bater Hoje eu coloquei ela com a casca No meio disso E vou bater agora E assim ficou o nosso belo suco de pitaia Ele ficou mais pink ainda Mais rosa feito com a casca Eu fiz com a casca dessa vez e não coei, pessoal Pra aproveitar todos os benefícios da pitaia O que eu queria falar sobre a pitaia pra vocês Hoje é isso, pessoal Tchau Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Quem não é inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações E se tá por dentro do próximo vídeo Deixa like Deixa comentário aí pra mim Compartilhe com os amigos nas redes sociais Beijo o vídeo inteiro, pessoal Tchau Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir